Só em Jesus nós encontramos, nós encontramos a razão de vivermos, só em Jesus nós encontramos o nosso lugar seguro, o nosso lugar secreto, por isso eu adore-o nessa noite. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro, nele achei rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se empadeceu, justiça ele só te fez. Não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inete ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia, então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu. Pois ele é meu, e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, ocupa em mim. Esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias. Nem o poder do inferno irá, das suas mãos me afastar. Até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. E é por isso, Senhor, que nós não confiamos em nós. E é por isso, Senhor, que não há nenhuma glória em nós. Nada que se compare ao teu sacrifício feito na cruz do Calvário, todo o Senhor se entregou por nós. Nada se compara ao teu sangue, nada se compara ao teu sangue derramado na cruz. Nada se compara ao teu perdão que nos abraça, nos envolve diariamente. Nada se compara à tua misericórdia graciosa, que assim como o sol nasce todos os dias, a tua misericórdia renasce também. Nada se compara ao teu amor, ao teu amor por nós, que não merecemos, Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor nos ama. Nada se compara, Senhor. É por isso que somente em Jesus temos a confiança de acordarmos todos os dias. É por isso que somente em Jesus nós levantamos e vivemos. É por isso que é somente em Jesus que nas aflições nós passamos. E passamos contigo, Senhor, porque confiamos, confiamos que somente em Ti temos a graça, a graça maravilhosa pelo teu Filho amado, Jesus Cristo. E é em nome dEle que nós oramos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.